Os seus amores tão delicados Cantiga, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras em comunhão Andam guitarras a gemer de mão em mão Por isso é que mereceu fama de boémio Por condão ao fatalista Atiraram-lhe com a lama como prémio Por ser nobre e ser fazista Hoje saudoso e velho Recordando com carinho Seus amores, suas paixões Para cumprir assim na sua Ainda veio para o meio da rua Cantar as suas canções Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras em comunhão Andam guitarras a gemer de mão em mão Quero ouvir vocês agora Benito Andam guitarras a gemer de mão em mão Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras em comunhão Andam guitarras a gemer de mão em mão Muito obrigado Tinha as chaves da vida E não abri As portas onde morava A felicidade Eu tinha as chaves da vida E não vivi E a minha vida foi toda Uma saudade E tanta ilusão que tive E foi perdida E tanta esperança no amor Foi destroçada Não sei Porque me queixo Desta vida Se não quero Se não quero Outra vida Para nada Se foi para isto que eu nasci Se foi para isto que hoje eu sou Se foi só isto que eu mereci Não vou Podem passar boquês pedindo Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Eu tinha as chaves da vida E fui roubado Mataram dentro de mim Toda a poesia Deixaram-me A tristeza Que há no fado E a fonte Dos meus olhos Que eu não queria Se foi para isto que eu nasci Se foi para isto que hoje eu sou Se foi só isto que eu mereci Não vou Não vou Podem passar boquês pedindo Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Agora vocês Podem passar boquês pedindo Olhos em fogo Tudo acabam Tudo acabam Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Não vou Muito obrigado